E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o bebê, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo galera, manhã ensolarada, 20 graus, tá gostoso. Olha a camisa que eu ganhei do Fred, valeu Fred, obrigado pela camisa. E aí Solange, o que fazes aí? Selfie? Não, estou gravando no canto dos passarinhos, eu adoro pássaros, bebê. Tem muito passarinho aqui, muito bichinho, aí eu tô olhando esses quilinhos, tem até castor aqui. Tem, como é que se fala, racun? Racun? É, guaxini. Guaxini eu ainda não vi, eu tô aqui bravando aqui o matinho, tem bastante bichinho aqui, é bem gostoso. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tranquilo, tá gostoso. Dia 10 chega seus hospitos novos lá. Dia 10? Tá bom, segunda-feira né? Segunda-feira? Segunda-feira já? Meu Deus, como passa rápido. Não, acho que é terça né? É, chega aí um pessoal. É só o lanche, mãe e o Renato. Bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente começa aquela série, que não sei se vão ser todos os dias, mas a gente começa a série lá ajudando algumas instituições que eu divulguei aí, você que não assistiu o vídeo. Eu vou abrir espaço para algumas instituições divulgarem seu trabalho aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E já tem a primeira... Ops, ficou muito escuro aqui. Então, já tem a primeira instituição. Eu vou deixar que o Jones fale para você. Ele me mandou um vídeo, então preste atenção. Os dados dele vão estar aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês possam ajudá-lo, porque é um trabalho bem legal mesmo. Muito obrigado. É nesse formato que eu quero fazer, galera. Não precisa ser as pessoas que já entraram em contato comigo. Se espelha, se espelhem aí no vídeo que o Jonas mostrou, porque ele conta em pouco mais de quatro minutos como é o trabalho social dele. E é isso que foi feito. É nesse formato mesmo. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo, compartilhe e faça com que ele receba. Ele não quer dinheiro. Ele vai dizer o que ele quer. Então, todo mundo pode contribuir. É só entrar em contato com ele. Está aqui na descrição dos vídeos o contato dele. Eu vou deixar ele falar por si. Então, prestem atenção aí. Bom dia aí, DB. Beleza? Tudo bem com vocês? É isso aí, DB. Você pediu para eu gravar um vídeo aí para você? Então, estou gravando aqui um vídeo estilo vlog, só que minha câmera não é igual a sua, né? Então, como muitos aí do YouTube, eu sou seguidor seu aí há um bom tempo aí pelo YouTube, né? E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a questão do meu projeto que se chama Projeto Cultural Rua dos Livros. O meu nome é Joanes Pereira Marques, tá? Eu sou bibliotecário. Para quem ainda não conhece o bibliotecário, ele é um profissional que é uma graduação de nível superior. É o curso de biblioteconomia, tá? E desde que eu comecei a fazer o curso de biblioteconomia para me tornar um bibliotecário, uma das questões que eu mais busquei foi a questão da leitura, do fomento à leitura. E por isso eu acabei criando um projeto que se chama Projeto Cultural Rua dos Livros. O que que é? Por exemplo, hoje eu estou aqui trabalhando na Biblioteca Pública Municipal de Terenas, que é a cidade onde eu moro. Os livros vocês podem ver aqui atrás, né? São diversos livros, né? Alguns são livros da própria prefeitura, outros são livros meus, outros são livros que eu recebi de escritores de todo o Brasil, através do Projeto Cultural Rua dos Livros. Também recebo algumas cortesias das editoras. Então, o que que eu queria com esse vídeo e com a ajuda do DB? É tentar arrecadar o máximo de livros, gibis, histórias em quadrinhos, mangás. Se você tem aí um livro em casa, né? Já leu duas, três vezes, tá encostado, pode ter certeza que tem outra pessoa que gostaria de utilizar esse livro, de fazer a leitura. Então, o Projeto Cultural Rua dos Livros, ele veio pra isso, justamente, né? Pra tentar fomentar a leitura. A leitura, você sabe que é algo pra vida toda. O conhecimento é algo pra vida toda. Então, principalmente com as crianças, né? A gente tentando fazer esse trabalho de leitura. E qual que é a ideia do Projeto? A ideia do Projeto é receber livros e não somente deixá-los na biblioteca. É fazer esses livros girarem por todos os lugares. Então, a gente leva os livros em parques, né? Eu vou deixar aqui na descrição, mandei pro DB, o link de dois jornais que saiu falando sobre o projeto na época que eu iniciei, tá? Esse projeto já tá um tempão. Eu tenho vários amigos escritores no Facebook, né? Que contribuem com esse projeto. Então, eu tenho certeza que se cada seguidor do DB, né? Contribuir com um livro, poxa, a gente vai ter muito livro aqui. Então, como eu sou aqui do estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente da cidade de Terenos, né? A gente teria que combinar de vocês enviarem esses livros. Mas aí a gente pode até... Tem até um tipo de correspondência, que eu não sei explicar bem, que você paga bem menos quando você envia livros, né? Essa biblioteca que eu estou hoje aqui, como bibliotecário, ela é uma biblioteca que ficou por três anos desativada. Vocês podem ver que ela é uma biblioteca até bacana, né? Só que ela ficou três anos desativada, voltou a funcionar esse ano. E para ajudar no acervo, eu tenho trazido os livros, né? Do projeto cultural dos livros e livros meus mesmo, que eu tenho em casa, né? Então, é isso aí, DB. Eu espero que o pessoal se sensibilize, que ajude com a adoção de livros. Nós não queremos dinheiro, nada disso. Nós queremos apenas livros. Livros, gibis, gibis de história em quadrinho, mangás, tá? A única coisa que a gente não quer, assim, não aceita, são livros escolar, né? Então, livros didáticos. Mas livros de literatura em geral, a gente está recebendo. Eu espero que o vídeo, sei que não vai ficar tão bom, mas eu espero que pelo menos dê para o pessoal assistir e entender um pouquinho da ideia. Então, eu vou deixar aqui na descrição, né, com DB, o link do jornal falando da matéria, a nossa página da biblioteca, tá? E outras informações para vocês entrarem em contato comigo. Um grande abraço. Valeu! Então, galera, viram aí a mensagem do Jones. Eu espero que algumas pessoas possam colaborar aí com o trabalho dele, porque é super bacana. É um trabalho cultural. A gente está precisando disso. Essa galera, hoje em dia, é muito envolvida em tecnologia, só quer saber de celular e tal. Seria bom a gente incentivar também essa parte da leitura. Valeu, Jones. Obrigado aí por confiar na minha divulgação. E se você tem um projeto igual, parecido, que seja para ajudar outras pessoas, podem contar comigo, galera. Contem comigo, sim, que eu vou divulgar seu projeto do jeito que a gente fez aí com o projeto do Jones. Espero estar pronunciando seu nome certo, hein, camarada? Porque a gente se falou pelo WhatsApp, então espero que esteja tudo ok. Então, eu estou numa cidade chamada North Reading. Essa cidade fica, da onde eu moro, 16 milhas. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que está havendo hoje? A Verizon, que é uma operadora de celular, que é que faz a network do Banco of America. Está com problema não com os celulares, e sim com a rede entre o Banco of America. Hoje, se eu não me engano, é o terceiro dia que eu rodo em algumas agências aí da região de Boston. E quando ela não está totalmente fora do ar, de vez em quando ela está caindo. Então, eu vim bater aqui com minha amiga Sara. Lembra da Sara, que era do Citizens Bank? Eu liguei para ela e falei, não, DB, vem para cá, que a reclamação está muito grande aí na região de Boston. Na região de Boston, mas aqui está de boa. Está lento, está bem lento mesmo. Ela disse, olha, a gente está, não está, não está normal. Não está normal, mas ela está conseguindo resolver alguns problemas aqui. Ela era da agência de Melrose e está aqui há pouco mais de uma semana. Então, está resolvendo meu problema um pouco longe. Daqui, eu saindo daqui, eu corro para casa, porque hoje é dia de levar lá, lá. Lá na ginástica e hoje ela fez paz, você tem que ir comigo. Ela disse, está certo lá. Literalmente, fez uma intimação, né gente? Pois é isso, valeu aí a mensagem. Fico muito satisfeito da primeira pessoa ter abraçado aí esse pequeno projeto. Vamos ver se isso cola, porque tudo na vida começa assim, devagarinho. pequeno, na boia e vai, e o projeto vai crescendo aí. Com a ajuda de vocês aí do outro lado da telinha. Sim, esse que é a parte fundamental. É você aí do outro lado da telinha. Para que compartilhe isso, para que... Se não quer compartilhar o vídeo, compartilha pelo menos as... O que tem aqui na descrição do vídeo, que são os dados dele. Faz assim, se não quer compartilhar o vídeo, compartilha isso aqui que você vai ajudar essa instituição. Esse programa social dele aí, na boa né cara. Ele falou, quem quiser mais detalhes, entre em contato com ele. Ele vai dizer tudo, vai informar. E ele disse também lá, que para o envio de livros tem uma taxa diferenciada. Isso é muito ótimo. Então, deixa o dedo do like aí, mais uma vez. Muito obrigado a vocês pela atenção, pela audiência e por sua paciência. E vamos nos ajudar aí. E outras instituições, aguardo o contato. Música Então, gente. E aí, vamos para onde agora Lala? Fala aí para o pessoal. YMCA 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 A música é assim? É. Eles tocam essa música lá? Não. Por que? Porque não. Pois era para tocar. Só que não. Hoje a gente, se Deus quiser, eu acho que a gente vai chegar a tempo né. Semana passada ela chegou um pouquinho. As duas últimas semanas eu cheguei atrasada. Ah, então eu... Pois é, hoje eu passei o dia fazendo as coisas e olhando para o relógio. Sua mãe, quando eu disse assim, que amanhã eu vou levar você para o dentista logo cedo viu. Vai? Yes. E que horas? 7h30 da manhã. Então, eu fiquei já para ela não perder o horário novamente. Passei o dia olhando para o relógio. Não é legal. Não é legal aqui e deu certo. Mas eu cheguei em casa na hora. Estou indo aqui na hora. Está tudo cronamentado. Então, vamos esperar lá. Aproveitar. Estou levando meu notebook. Enquanto ela está treinando eu já vou respondendo algumas mensagens que tem para mim. Que eu estou vendo aí que tem muitas. E olha só como é que está o trânsito. Música Os filhos vão ficando adolescentes e vão nos abandonando. Lá lá antigamente queria que eu olhasse ela treinando tudo. Fiquei até chateada quando eu ficava no carro. Agora não. Ela parou ali. Já pulou do carro. Me deixou dentro do carro. É assim. Vai crescendo e vai largando né. Mas eu vou lá. Vou assistir. Chegamos 5 minutos antes. Ótimo. Música 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 Infelizmente não tem o carro para ficar assistindo. E tem muita criança. Eu não quero gravar lá. Eu fiz só um take rapidinho assim. Mas eu estava olhando lá. Tem que ficar em pé. Eu estou aproveitando aqui já que o computador está aqui ó. Estou usando uma internet compartilhada do meu celular? Não. A Concast que é a prestadora de serviço que eu uso a internet em casa. Ela tem uma senha que eu conecto aqui. Boto aqui. E qualquer local que eu tiver aqui na região de Boston ela tem conexão e eu tenho internet. ou no celular ou no laptop. Eu estou aproveitando aqui e respondendo algumas mensagens. Infelizmente não dá. Olha Ana que eu estou sentado. Ali não tem espaço para ficar. Eu vou esperar ela lá. Terminar a ginástica aqui para ver se ela fica. Está bem interessante. Ela está numa turma que ela é a mais alta que tem. Está cansada? Uhum. Muito. Hoje pegou do começo. Graças a Deus. Duas semanas né Lala. Então vamos lá para casa. Hoje eu tenho duas conferências galera. Ainda tenho aqui que ela já entrou no carro. Pai o que é que a gente vai jantar? Quer o que para jantar? Sei lá. Frango com barbequio? Frango com barbequio. Com barbequio. Barbequio. Vamos ver se vai rolar. Chegamos em casa galerinha. Eu fiz um time-lapse aí. Não ficou muito legal. Porque entrou muita luz. Não sei o que é que houve. E ali nós vamos para casa né. Para casa se organizar. Para fazer essa conferência. Eu vim jogando bola. Está fechado não viu Carlos? Não fechou? Para me ajudar. Olha que fechou. Amigo aqui é assim. São duas agora. Essa daqui é no meu pé direto. Imagina o cara com três filhas. E o cara com cinco filhas. Com cinco filhas. Quem é que tem cinco filhas na sua família aí? Que você sabe. A vó minha. A vó agora. O Gene vai falar da sua vó. Eu sei. Parabéns. Deu parabéns aí a vó dela. E ela tem só cinco filhas dentro de casa. Por isso que seu avô vive. E seu avô não. É. Não é. São cinco filhos. Na verdade agora são três né. É. São a casa das sete mulheres. Porque além de ter cinco filhos. Tinha mais uma neta e uma sogra dentro de casa. E vó. E vó. E vó. Não. Bisa. E é. A sogra dele né. É. É todo mundo. O homem fica louco desse jeito. Por isso que ele vive em alfa. Por isso que ele é estado de alfa o dia todo. Por isso que ele tem que comprar mais comida. Porque é muita pessoa. Vamos ver se. Tem encomendas aí. O livro de Letícia não chegou. Devolveram o dinheiro. A gente já pediu o reembolso. A través desse reembolso. A gente já comprou outro lá. Para ela. Receber até a próxima aula dela. Que é na terça-feira. Ela disse. Se não chegar até lá. Ela está encrencada. Eita. A gente. Já ouve. A gente. Já dá sinal de fax. O meu lance. Agora que eu tenho. As conferências. Olha gente. O negócio caiu daqui de cima. Putz. Um pouco antes. Já colei duas vezes. Sei não. Mas enfim. Não deu certo galera. E foram duas conferências hoje. Para a conta. A primeira com Sidney. E a Daniele. Lá do Rio de Janeiro. Valeu. E a segunda conferência que a gente faz. Cara. Esse cara não sei não. Quando eu vejo. Ele está aqui de novo. Mas. Valeu. Espero que mais dúvidas. Foram sanadas aí com ele e tal. Já agendamos. Valeu. Galera. Não fica. Uma conferência. Dá de boa. Dá de boa. Não. Não se preocupa. Negócio de duas não. De uma. A gente já mata. Todos os temas. E também. O Rodrigo. E a Caterine. Lá de Aracaju. E o pequeno Pedro. Valeu. Muito obrigado. Gente. Pela confiança. Muito obrigado mesmo. De coração. E mais uma vez. Antes de finalizar o vídeo. Galera. Se vocês tem livros. Que vocês não estão lendo. Que está lá empoeirado. Entre em contato com Jones. Doa esses livros. Ele. Como é bibliotecário. Ele vai saber. Aproveitar. Mais do que outras pessoas. Ok. Então. Se vocês puderem isso. Puderem fazer isso. Vai ajudar muito. O camarada aí. Que tem um trabalho. Bacana. Que hoje é todo mundo. Com o celular na mão. Né. Mas enfim galerinha. Muito obrigado. Vlog chegando ao fim. Deixe o dedo no like. Amanhã a gente vai estar aí. Eu já tenho um assunto aqui. Para botar amanhã. Que aconteceu hoje. Mas eu não queria desviar. O foco tanto aí. Desse. Assunto do Jones aí. Desse. Programa que ele tem. Dessa. Boa ação. Que ele pratica. Valeu? Comenta. Compartilha. Instagram. Twitter. E Facebook. Tudo. Segue lá na minha fanpage. Segue lá no Instagram. Estou bem ativo galera. Bem ativo lá. Fazendo lives aí. Pelas ruas. De revir. No carro. Sempre mostrando para vocês. Então. Vai lá. E curte. Segue no Instagram também. E curte a fanpage. Até amanhã gente. Se Deus quiser. Lembrando. O trabalho dos outros. É fácil. Até a gente começar a fazê-lo. Até amanhã. Fui.